Bom galera, então é o seguinte, acabei de sair do aeroporto aqui de Miami, primeiro vídeo em Miami oficialmente E cara, de última hora eu consegui falar com um amigo meu que mora aqui, que é brasileiro também Que é um amigo meu das antigas, raiz, e ele falou, não, tô aqui por perto, eu passo aí pra te buscar, não sei o que Aí tô aqui, vou esperar aqui, vamos ver se ele realmente vai aparecer, velho, nossa senhora Mano, não sei nem onde que eu tô, pra vocês terem noção Olha que carro louco, mano, passando lá atrás, e esse aqui também, né? Caralho, velho, muito top galera, eu só trouxe essa mala aqui, ó Trouxe só uma malinha e uma mochila que eu tô nas costas, porque senão, pô, imagina eu sem saber onde que eu tô Cheio de coisa, olha o táxi, olha o táxi, olha o táxi Cara, tudo é muito top, que isso, velho Dá uma alô aí, já, dá uma alô aí, já A esposa do Jean aí, galera, pra quem não sabe, velho, Jean, quanto tempo, Jean, uns 10 anos já que a gente se conhece, irmão Nossa, velho, meu colega de faculdade, agora a gente tá dando rolê em Miami, quem diria, velho Coisa boa, velho Caramba, como é que pode, irmão, como é que pode Qual vai ser a programação hoje? Bom, velho, agora a gente tá dando uma passadinha aqui no Brickell Ó, aqui é o estádio do Miami Heat, ó Ah, caramba Ah, que arena, velho É aquela tem show aí, inclusive, várias coisas, né? Aí rola várias coisas, aqui também a gente tava passando pelo restaurante brasileiro, que é super badalado Todas as celebridades brasileiras gostam de vir aí Café sagrado Café sagrado chama? Café sagrado Aí, arena Vocês já vieram em jogo do Miami Heat aí ou não? Eu já vim Já veio? Top Eu nunca vim, mas a gente tá com o ingresso marcado, né, amor? Já é dia 12 agora Já é dia 12, vamos juntos Ô, caramba, eu quero, eu quero Bora, bora Mas tem que ser, eu tô na economia dos dólares aqui, tem que ser Não, mas a gente pegou teu lugar lá em cima Nessa vez a gente vai lá em cima, se a gente gostar, a gente vai lá embaixo É, foi o que a gente pensou, a gente, vamos ver primeiro se a gente gosta A gente vai contra o Chicago Bulls Chicago Bulls? É Mano, eu não tenho noção, na real, de... Nem eu, só vou pela resenha Cara, velho, outro ar, né, respira aqui nos Estados Unidos, é, que demais, mano Sim Ah, a gente foi num show aqui, ó Aham Bayfront Muito da hora, tem rodas gigantes, vista pro... Ai, ali tem várias as paredes legais pra ir, né É, acho que podia ir um dia Eu vou ficar em South Beach, já South Beach É bem localizado, né É no Fervo, não é no Fervo? Ali é o lugar Eu escolhi porque eu falei assim, ô Mario, escolhi porque eu falei assim Não, é o Fervo, eu vou preciso... Preciso estar num lugar, num lugar bom, velho Ali tem festa, tem restaurante, tem bar, tem gente alegre Tem gente alegre? Mano, que loucura, é uma ponte que divide, tipo, basicamente, downtown lá, né Que é Miami e Miami Beach E, velho, tamanho desse cruzeiro Chegamos aqui em Miami Beach, é onde... Nossa, é o Fervo, velho, inclusive é onde eu vou ficar, né, onde é o hostel que eu aluguei primeiramente pra chegar já aqui no hostelzinho E a gente tá em South Beach aqui, né, que chama Lincoln Road, velho E é onde ficam todas as lojas, tem loja da Apple, tem outras lojas, a gente deixou o carro aqui E dá uma olhada nos carrinhos que tem aqui, ó Olha isso aqui, velho Porschezinho 911 Carreira S Mustangão Mustangão é comum Ô, Jean, Mustangão é comum aqui, né? Aqui é comum, velho Comum, baratinho, né? Mas agora eu não uso mais esses Mustang Não? Já tô aqui há muito tempo Caramba, não compensa mais, né, bro? Caramba, velho Eu já usei muito Tu usou? Tu teve um? Não, não, já tive na Califórnia um Ô, Jean é rodado, né, Jean? Tá aqui há quanto tempo? Quanto tempo nos States? Aqui em Miami eu tô seis meses já Seis meses em Miami Eu nasci aqui, só na tua casa, né? Caramba, cara Quer o quê? Tô com o brabo, direto de Miami Agora eu cheguei, né? 28 anos depois eu cheguei e vou ficar É isso, mano, é isso Galera, tudo novo, velho Eu tô num... Eu falei que eu tava falando pro Jean Eu tô num sentimento, assim, ó Tipo, um turbilhão de emoções, assim Tipo, mano, se ele não tivesse aparecido Eu nem sabia o que eu ia fazer, tipo, de início, sabe? O que que eu ia... Se eu ia pegar um Uber Se eu ia... Tipo... Não sei, velho Não tem noção de como que eu ia chegar aqui onde eu tô Não sei o que que eu ia tá fazendo agora, velho Eu fico olhando, mano, os carros Olha isso, velho É Porsche É tipo Mercedes Mano, que loucura, velho Olha isso É Land Rover É D-Wag Caralho, velho Bom, agora a gente vai dar um rolezinho aqui Na Lincoln Road Que eu tenho que colocar Tenho que fazer as primeiras coisas As coisas básicas Que é, tipo, colocar internet no celular Vou comprar um chipzinho pra ter internet no celular E aí depois talvez vou abrir alguma conta em banco Ou alguma coisa assim E tem que comer também que tô morrendo de fome Uma das melhores hamburguerias aqui de Miami Não só de Miami, né? Deve ter em vários lugares, né, G? Nova York Pode ter mais, mais Estados Unidos inteiro Estados Unidos inteiro Shake Shack, né? Pra ti é o melhor Pra ti é o melhor? Aí, galera Comemos agora Tamo aqui dando um rolê Olha isso aqui, velho Isso aqui é Miami Beach, galera Isso aqui é Miami Beach, velho Às vezes não dá pra acreditar Parece que a ficha não cai, tá ligado? Não caiu ainda Só vai cair quando, tipo, tiver meu lugarzinho Minhas coisas aqui em Miami Porque devo falar Não, bora sim Sou residente aqui de Miami, entendeu? Olha aí, ó Lincoln Row A gente tá indo lá agora pegar as coisas do chip, né? Qual que é o chipzinho, né? Vamos lá T-Mobile T-Mobile, ó Tá fechado Ih, tá fechado Já chegou, chegando, né? Ah, aqui nós é brazuca, né, mano? Tem que... Tem que mostrar o que a gente veio, caramba Nossa, velho E é isso, galera Agora a gente vai colocar o chipzinho no celular pra ter internet E depois ver o que a gente vai resolver, né? Ver o que que Miami proporciona, assim Eu tô assim, ó Tipo, meio... Meio aleatório, assim A gente vai caminhando, vai vendo o que vai surgindo Mas é que Miami é assim Miami tu vai vivendo, vai acontecendo Vai vivendo cada minuto, aquele minuto ali, entendeu? Só vai A primeira lojinha da T-Mobile, cara Quando eu vi os videozinhos da galera no YouTube falando Nossa, não sei o que Peguei um iPhone nos Estados Unidos por 35 dólares O iPhone já com o plano, não sei o que Cara, fui ali fazer o plano agora Tava 50 dólares só o plano Então era ilimitado, tudo mais É o plano topzera, mas é 50 dólares, né? Então 50 dólares pra gente tá chegando agora Pagando em real já vai pra... Quase 300 reais aí Daí agora a gente vai olhar em outro lugar Qual que é a outra? AT&T Então vamos olhar nessa outra pra gente comparar os preços Porque a internet é um negócio que eu tenho que fechar hoje Porque senão eu não consigo postar vídeo pra vocês aqui E não consigo fazer absolutamente nada sem internet Nem olhar no mapa, tipo, onde que eu tô Tipo, pra eu conseguir me localizar Não pode se perder aí, né? Mano, como é que eu vou olhar, tipo, no mapa Onde que é o meu hostel Onde que é aqui onde eu tô, tá ligado? Velho, meu pai do céu, galera O que que é isso aqui, mano? Mano, nunca... Que Ferrari é essa aqui, mano? Mano, isso aí é a Ferrari... Dos sonhos É essa Ferrari Meu filho Mano, eu nunca vi na vida essa Ferrari, velho Olha isso aqui, velho Essa é a Ferrari, mano Ela é a Ferrari, mano Ela é a Ferrari, mano É, galera, é isso Vocês viram aí, acabei de fazer Check-in no meu hostel Cara, bem legalzinho Achei que ia ser mais trashzão Tipo, mais, sabe, a galera Meio jogada e tudo mais Mas parece bem organizadinho, velho, gostei Gostei, é isso Se vocês estão vendo esse vídeo aí Eu consegui fazer o upload já Tá tudo certo Cara, tô nervoso É foda sozinho, fazer tudo sozinho, velho Ai, foda Sorte, cara, o Gia me ajudou demais Que sorte que ele veio nesse primeiro dia, mano Gia, você tá vendo esse vídeo aí, mano? Obrigado, irmão Foi total diferencial tu ter Feito isso junto comigo Bom, é isso, galera Agora os próximos vídeos vocês vão vendo aí na sequência Porque nem eu sei que vai acontecer Beleza? Tamo junto demais Valeu